Fala, sou Juliana Dourado, atleta de Salvador, Bahia. Estou aqui nas quartas de finais do Circuito Brasileiro, a terceira etapa, aqui em Saquarema. Estou muito feliz com esse resultado. O campeonato está irado, a palanca, a estrutura, tudo perfeito. Então, amanhã vai ser o dia do resultado final. Espero estar chegando nas finais e, quem sabe, ganhar esse campeonato também. Te vejo aqui, agradeço, parabeniza e sucesso. Como você foi nas etapas anteriores? Então, eu estou em quinto no ranking, estava em quinto no ranking, estou disputando o título brasileiro. A gente vai ter mais uma etapa no Rio de Janeiro, na Barra, no mês que vem. Não é em São Conrado, não? Não, esse do Circuito Brasileiro Profissional vai ser na Barra. Vai ser uma etapa só feminina, que Nicole Calheiros está fazendo lá no Rio Delas. Ah, maneiro. A gente ainda tem mais uma etapa para consagrar os campeões do Circuito Brasileiro. No Rio da Barra, você sabe quando vai ser? De 28 a 1º de setembro. Ok, estarei lá, estaremos lá. Te vejo aqui, agradeço. Boa sorte amanhã, estaremos aqui também. Valeu. Valeu.